Fala, molecada! Belezinha? Vem cá, cara! Você já conhece o aplicativo da OneFootball? Se você ainda não conhece, eu te aconselho a conhecer, porque através dele você fica por dentro de tudo do Mundo da Bola e se escolher o Bahia como time favorito, vai receber todas as novidades do Esquadrão de Arros. A gente está num momento incrível, fazendo uma temporada extraordinária, então certamente você vai curtir demais receber aquela notificação sobre o nosso Bahia. Não perde tempo, baixa clicando no primeiro link aqui da descrição. Vai lá! Fala, nação! Tricolor ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um pré-jogo Tricolor para poder falar desse confronto entre Bahia e Internacional importantíssimo para a gente que acontecerá neste sábado na Arena Fontenovil. Um duelo que traz boas recordações, boas lembranças para o torcedor Tricolor, afinal de contas foi diante do Internacional que a gente conquistou a nossa segunda estrela. E, geralmente, quando a gente enfrenta eles aqui em Salvador, sobretudo, temos aí um histórico extremamente positivo e na maioria das ocasiões levamos vantagem. Entretanto, independente do histórico, independente do que aconteceu já há tempos atrás, o que vale é atualmente, num contexto completamente diferente. As duas equipes brigam pela mesma coisa e as duas equipes vivem momentos um tanto quanto similares, apesar de estar um pouco mais turbulento para o lado deles, já que eles agora contrataram um novo técnico, estava com certas incertezas aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Viveram algumas decepções, assim como a gente, perdendo a Copa do Brasil aí na final, a gente saiu nas quartas. Mas, no final das contas, o que acontece atualmente é o seguinte, os dois times estão buscando uma vaga na Libertadores. Um Inter com um caráter mais de salvar a temporada e o Bahia ali como um aventureiro que tem se consolidado e tem buscado cada vez mais figurar ali na parte de cima da tabela. Entretanto, o que tem atrapalhado o Bahia é o próprio Bahia, que não tem se ajudado e tem bobeado em algumas ocasiões, quando tem a oportunidade de consolidar-se lá no G6, no G5, e de só manter, ficar um pouco tranquilo, o Bahia vai e acaba vacilando, assim como foi nessa última rodada. E nessa última rodada, principalmente, o baco foi muito forte para o torcedor. O sentimento que ficou e ainda predomina é de frustração, de decepção, por saber que a gente tinha condições, por saber que naquela partida em específico, mesmo sem jogar um grande futebol, estávamos buscando resultado e com dois erros infantis, sofremos uma dolorosa virada, que fez ali no sangue quente do jogo, recente ainda após a partida, o torcedor ficar ressabiado, ficar desconfiado, ficar triste, mas o fato agora, depois de que já passou, que a gente está aí às vésperas de um outro jogo importantíssimo, a gente assume que sim, estamos ainda na briga por uma vaga na Libertadores. A grande questão é que aquele Bahia regular e eficiente, que teve uma sequência extremamente positiva de invencibilidade na temporada, nesse Campeonato Brasileiro ainda, recentemente, perto da virada do primeiro para o segundo turno, deu lugar a um Bahia que tem perdido oportunidades, para um Bahia que ainda tem algumas incertezas e para um Bahia que a gente sente que está um tanto quanto desgastado, acredito eu, tanto fisicamente quanto mentalmente. E essa incerteza do Bahia atualmente passa muito pelo meu campo. O Bahia nesse jogo contra o Ceará encontrou muitas dificuldades, e a gente vive naquela ambiguidade de dizer que assim, fora de casa ou contra equipes que geralmente saem um pouco mais para o jogo, o Bahia acaba obtendo mais êxito, o maior êxito aí porque encontra os espaços e sabe explorá-los. Entretanto, contra equipes mais limitadas tecnicamente e que se propõem a se defender, o Bahia acaba tendo um pouco mais de dificuldade para se impor, para propor o jogo, para editar o ritmo. Entretanto, esse jogo contra o Ceará foi totalmente atípico, porque a característica do Ceará é de segurar a onda, é de ficar ali atrás, é de esperar a iniciativa do adversário. E o Bahia simplesmente se desencontrou nesse jogo. Deu muito a bola para o Ceará e mesmo assim parecia que não sabia o que fazer, não sabia explorar o espaço, não sabia recuperar essa bola e editar o ritmo do jogo, ter mais volume e controlar a partida. Foi um jogo em que o alento da gente aqui foi um ponto fora da curva, porque a gente sabe que geralmente não é esse nível de atuação que o Bahia demonstra aí nas partidas. Mas como eu disse e reitero, essa partida, essa atuação em específico, esse rendimento muito abaixo do esperado, deixou o torcedor ressabiado, desconfiado, mas constantemente a galera vem me perguntar aí quando eu lanço a aba de perguntas no Instagram e tal, Babasso, você acha que o Bahia ainda tem chance de libertadores? Galera, se a gente ganhar nessa rodada e der tudo certo, a gente pode ir para quinto lugar. Se a gente ganhar nessa rodada e der metade certo, a gente pode entrar no G6. Então não tem como eu dizer que um time que está nessas condições, com a pontuação que está atualmente e com o nível de rendimento que está, apesar de estar oscilando bastante ultimamente, não está brigando por libertadores. É claro que o Bahia ainda está buscando essa vaga. Independente do discurso de Roger ali depois da partida, de falar que a primeira meta é permanecer na Série A, independente do que o torcedor imagina ou do torcedor ver dentro de campo ali, que o deixa desconfiado, o Bahia está sim buscando essa vaga. Bobiou, perdeu pontos preciosos, mas também conquistou pontos importantíssimos fora de casa, o que não era muito de costume do Bahia e tem se tornado, graças a Deus, mais frequente nessa temporada, nesse campeonato brasileiro. E é justamente esse rendimento fora que tem equilibrado a atuação do Bahia, equilibrado a nossa pontuação também no campeonato. Mas é claro, a gente sempre fica chorando pelo leite derramado e imaginando, se a gente não bobeasse, se a gente conquistasse aquele triunfo diante do Fortaleza, se a gente conquistasse aquele triunfo diante do Goiás, se a gente conquistasse aquele triunfo diante do Ceará, as coisas poderiam ser diferentes. Mas, enfim, isso faz parte do futebol. A gente sabe que nem sempre o time mais qualificado vai conseguir obter êxito, nem sempre a estratégia de jogo adotada, idealizada, imaginada, articulada pelo treinador, vai encaixar perfeitamente, como acontece em outros jogos. No jogo contra o Grêmio mesmo, o Bahia fez aquilo que imaginava, aquilo que projetou e conquistou o triunfo. Contra o Flávio Mineiro, fora de casa, a mesma coisa. Contra o Vasco, fora de casa, a mesma coisa. Em algumas situações dentro de casa, como contra o Flamengo, por exemplo, também aconteceu como a gente imaginou. E às vezes as coisas diziam. Resta a Roger, principalmente, que é o comandante, encontrar as alternativas necessárias, as variações que são treinadas, para poder remodelar a equipe ali, às vezes até no meio da partida, e fazer com que a gente adote uma outra postura e possa buscar o resultado. E como eu falei no começo do vídeo do meio campo, é bom salientar, o Bahia está sem elba para essa partida, que está suspenso, e existem algumas possibilidades que o próprio Roger comentou. Guerra, apesar do jogo do Bahia contra o Ceará não ter sido bom, e ele ter jogado apenas 45 minutos, que foram os 45 minutos iniciais, até que não fez uma partida tão ruim contra o Ceará. Eu sou um crítico perrenho, claro, sempre construtivamente, venho criticar buscando alternativas para que o atleta evolua, ou para que a gente encontre outra forma ali, outra ferramenta, outra alternativa para poder fazer com que o time renda, mas eu tenho que reconhecer que nesse jogo, Guerra teve uma boa atuação enquanto esteve em campo, assim como o Marco Antônio, que também entrou e também correspondeu, da mesma forma como foi diante do Grêmio. Então a dúvida dele é para botar Guerra, Marco Antônio e Arthur Kaique em duas posições. Eu, mesmo com uma boa partida de guerra, optaria por Marco Antônio e Arthur Kaique, até porque existe a possibilidade de eles ficarem variando de posição, e isso confunde muito o sistema de marcação do adversário. E, cara, eu já disse várias vezes aqui, esse negócio do 10 clássico, do articulador, do cara que vem e pega a bola, arma o jogo, existe ainda, mas tem que ter um time todo montado para que essa forma de jogar possa fluir. Hoje, eu acredito que pela característica do Bahia, de velocidade, com o Arthur Vitor, com o Elber, que não é a situação desse jogo, mas que tem velocidade, com o próprio Gilberto, que é um jogador, que é centroavante, que fica ali na área, mas não se restringe, ele acaba saindo também, ele tem dinamismo. Então, melhor do que pegar a bola, tentar criar, tentar dar uma enfiada de bola, tentar quebrar as linhas dessa maneira, é se movimentar. Dar dinamismo para aquele setor ofensivo, para que o time, como um todo, possa armar, e não dá pena de um jogador para ter essa responsabilidade. Então, botando um meio campo ataque com Marco Antônio, Arthur Kaique, Arthur Vitor e Gilberto, eu acredito que o time vai ter desenvoltura, vai quebrar a linha defensiva do adversário, e vai poder alcançar o seu objetivo ali dentro da partida, criar mais oportunidades, e aí já é um outro ponto, ser mais eficiente. E eu acredito que é uma meta de Roger, até porque após o treino de ontem, que eu acompanhei através das redes sociais, Twitter e tal, mesmo após acabar o período do treino, os jogadores treinaram finalização, mais especificamente Fernandão Gilberto e Arthur Kaique, apesar de outros jogadores também precisarem treinar finalização. Mas, enfim, hoje eu acho que o problema do Bahia é mais psicológico, de postura, atitude, do que propriamente outra coisa. É claro que tem alguns pontos para serem ajustados, como eu disse, dessa lacuna no meio campo, até de disposição tática também, mas o time que vinha numa sequência muito boa, perdeu muito daquela confiança que reinava, que predominava. A gente vê isso principalmente através de Gilberto, por exemplo. É um cara que é um central avante nato, faz gols pra caramba, é o vice-artilheiro do campeonato ainda, e está aí a sete jogos sem marcar. E claramente isso tem incomodado ele. E a confiança diz muito no futebol, sobretudo para jogadores dessa posição, posição de ataque, caras que a gente depende para poder fazer gol, para poder buscar o resultado, para poder vencer as partidas. Então, ajustando esses pontos, procurando esses pontos aí que ainda são deficiências do time, estudando bem o adversário, como é característico de Roger Machado, a gente tem tudo para retomar essa boa fase. Basta ter tranquilidade, ter calma, cautela, e aplicar aquilo que foi idealizado ali ao longo da semana, que vem sendo trabalhado aí ao longo da temporada como um todo. O trabalho de Roger vem sendo bem feito, mesmo oscilando em alguns momentos, mesmo faltando aquela regularidade que a gente espera, que a gente imagina, o time tem se mostrado competitivo. Falta amadurecer um pouco mais, e correr atrás desses resultados, principalmente dentro de casa, que são essenciais, para retomar a confiança, e também para gerar pontos, porque a gente vai para os jogos fora, com a responsabilidade um pouco menor, e aí isso gera mais leveza, para os atletas buscarem com mais tranquilidade o resultado. Esse jogo contra o Inter ganhou um caráter de responsabilidade maior do que eu acho que os próprios jogadores imaginavam. Após a derrota para o Ceará dentro de casa, aumentou muito mais a necessidade da gente buscar os três pontos nessa partida, que não é fácil, mas que a gente, como eu digo constantemente, pode tornar fácil. É agredir, é ser impetuoso, é ter intensidade, é encurralar os caras, saber aproveitar os espaços concedidos, e quando eles não são cedidos, buscá-los, quebrando linhas com dinamismo, com velocidade, com transição rápida, como é característica desse time, que não fica inerte. Esse jogo contra o Ceará foi atípico, e se a gente manter aquilo que vem sendo projetado, e vem sendo treinado ao longo desse Campeonato Brasileiro da Série A, a gente tem tudo para buscar esse resultado positivo. Beleza? É isso galera, esse foi o pré-jogo Tricolor, me prolonguei um pouco mais aqui, mas tinha muita coisa para falar, além da própria partida, e eu achei que seria necessário a gente ter esse tipo de discussão aqui, beleza? E eu quero também ouvir o seu ponto de vista, então comenta aí abaixo, diz o que você acha, o que você espera para essa partida, seu palpite também, se você quiser. E é isso, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, compartilhar com a galera, e ativar as notificações para receber todas as novidades, beleza? Tamo junto, eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste, papai. E você?